Depois da morte de Saúl, Davi falou com Deus e recebeu a orientação de que deveria se mudar para o norte, para Hebron, em Israel. Posteriormente, a tribo de Judá o reconheceu e o ungiu como rei. Entretanto, o comandante de Saúl, Abner, fez com que o filho sobrevivente de Saúl, Esbozete, se tornasse rei do resto de Israel, onde reinou durante dois anos. Davi governou Judá e depois todo o Israel de Hebron por sete anos. Num dado momento, Abner teve um violento confronto com Joabe, o comandante de Davi, e com seus irmãos, o que acabou resultando na morte de Azael, irmão de Joabe e a morte de muitos outros. É curioso ver o versículo 19, que diz, Azael perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Azael foi determinado, mas também foi imprudente. Não se apercebeu que estava lidando com um homem experiente, mas também astuto. Os acontecimentos deste capítulo, que nos narram que levaram à morte de Azael, nos lembram que até mesmo uma qualidade positiva, como a determinação, quando levada aos extremos, pode ser prejudicial ou até mortal. Amigo e amiga, não basta ser determinado, é também necessário ser sábio. Que no dia de hoje, você e eu vivamos com sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Bençãos para você e sua família.